Onde é que eu vou pôr? Aqui talvez... E há no chão... O cabelo está... Não há muita luz aí, mas pronto. Enfim, sejam bem-vindos a mais um Summer Vlog aqui no canal. Para quem não viu o Summer Vlog número 1, eu expliquei como é o objetivo com estes vlogs era mostrar-vos pequenas partes dos meus dias de verão porque com isto do Covid e por eu estar a trabalhar a minha semana não é toda interessante para eu vos mostrar. São partes da semana, fim de semana ou dias ou tardes que eu eventualmente não tenha de trabalhar. E então vocês vão perceber que eu vou juntando algumas coisas. Enfim, agora são 10 para as 8 da noite. Queria partilhar com vocês uma coisa que eu estou a fazer agora. O meu objetivo neste momento é publicar dois vídeos por semana, um à terça-feira e um à sexta-feira. E eu ando a utilizar o meu Inteligine para organização, para anotar coisas de reuniões, enfim. Imprimi na FOMEMO esta tabela aqui, que basicamente é uma organização semanal, que tem aqui os dias da semana e aqui tem o número das semanas, tem até 10 semanas. E basicamente com o código eu pus aqui os dias que quero publicar vídeo e aperateado é os dias que eu quero fazer post no meu Instagram de estudos, que eu também quero manter pelo menos com um post por semana. Eu, para agosto, quero fazer uma organização diferente, que eu acho que quando este vídeo sair foi o vídeo antes deste, que basicamente eu quero voltar durante o mês de agosto, pelo menos que tenho tempo para isso, a fazer uma bullet journal. Pronto, agora vou-me levantar do chão. Porque nós jantámos cedo e agora passou um bocadinho e eu, meu irmão e minha mãe, vamos fazer uma caminhada, tipo aqui à volta da zona, para aí 20 minutinhos, meia horinha, só para, tipo, digerir o jantar, passear um bocadinho. Acho que não vamos apanhar o pôr do sol, porque ainda é cedo. Mas vamos lá dar este passeio. Hoje é quinta-feira e eu não vou trabalhar. E aí, neste momento, são quase 10 da manhã. Eu já me arranjei, eu meti uns calções e uma t-shirt e não fiz mais nada. Tomei o meu banho, obviamente, eu tomo sempre de manhã, e sequinho quero, mas não está nada de especial. Às 10h30 tenho dentista. Eu quero ver se eu tiro isto rapidamente. Já deve estar quase a tirar. Só que a quarentena atrasou, porque senão já não estava com o aparelho. E à tarde vão estar cá em casa três amigas minhas, porque uma vai estar no Skype, porque não está em Lisboa. Porque vamos combinar, tipo, as coisas, enfim, para levarmos, porque na próxima sexta-feira nós vamos para o Algarve todas juntas. Sou eu e mais quatro. Depois eu quero gravar o vlog para vocês verem. Espero eu, eu acho que vou gravar o vlog. Vamos combinar, tipo, lista de compras, o que é que queremos mais ou menos fazer. Ver mais ou menos também não é planear dia a dia, porque isso nós vemos, mas planear algumas coisas que nós gostamos, por exemplo, lista das compras. Saber o que é que mais ou menos vamos comer, que é para irmos a um supermercado lá, e comprarmos tudo direitinho. E pronto, estou aqui com a minha máscara. Hoje está lindona. Eu mostrei lá no Instagram. Eu só tinha máscaras descartáveis, e uma senhora que faz máscaras destas assim à mão, e que vende no Instagram, entrou em contato comigo e ela enviou-me. Eu mostrei lá no meu Instagram. Tem filtro por dentro e por fora. Essa é mesmo fofinha. Como é óbvio, eu já lavei. Desculpa, mas eu estou muito contente, porque vou tirar o aparelho. Já tenho data para tirar o aparelho. Está marcado o dia que eu vou tirar este bebê. Um ano e meio depois. Eu sei que há pessoas que tiveram muito mais tempo, mas quando eu pus o aparelho, a previsão era mais ou menos um ano e meio, e também o meu aparelho não é de elástico, é um aparelho autoligável. Já há um vídeo aqui no canal sobre o aparelho, e é um aparelho que tem uma ação mais rápida. Finalmente, estava farta disto. Hoje foi tipo uma consulta de preparação para tirar o aparelho. Eu só não vou dizer a data, em específico, porque parece que se eu disser não vai acontecer, vai ter que desmarcar. Não é já já, porque em agosto eu mal vou estar em Lisboa, mas estou muito animada. Bem, então, neste momento são duas e um quarto. Eu já não sei. Agora estou à espera que elas cheguem. Eu sei que estou louco por você. Então, como eu acho que já disse neste vídeo, hoje é domingo e na sexta-feira eu vou para o Algarve com amigas minhas. Sou eu e mais quatro amigas. Vou só abrir isso aqui. Pronto, e hoje é domingo. Como vocês sabem, eu estou a tentar publicar vídeos às terças e sextas. O que quer dizer que eu tenho que deixar vídeo para esta terça e esta sexta, sendo que eu vou na sexta. E depois tenho que deixar vídeo também já pronto no YouTube para a próxima terça e para a próxima sexta, que ainda estou lá. E depois eu chego no domingo, portanto ainda tenho que deixar vídeo pronto para a terça-feira, porque não vou ter tempo na segunda para se fazer o vídeo de terça. Por além disso, tem algumas coisas que são tipo posts para o Instagram, para marcas, coisas do género, que eu preciso de fazer sim ou assim. Vou ver se neste vlog mostro-vos um bocadinho do backstage. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma todo list, mais ou menos, das coisas que eu quero gravar. Aliás, já tenho aqui mais ou menos, mas vou pegar num post-it assim e escrever tudo. Vídeo feito, fotografia tirada. E pronto, agora é a hora de editar a fotografia. Eu basicamente utilizo duas aplicações, o Snapseed e o Visco. O Snapseed eu utilizo para deixar a fotografia mais branca, que eu gosto de dar mais luminosidade, mais brilho, diria assim. E ele tem a ferramenta do seletivo, ou seja, eu digo onde é que eu quero que venha o brilho, o que é super prático e rápido, que para mim é mesmo muito importante, é que seja uma coisa fácil de fazer. Eu também não tenho muito jeito para isso. Pronto, depois do Snapseed eu vou ao Visco. Agora a foto já está um bocadinho mais iluminada. Eu pego na fotografia, vou em editar e eu utilizo um preset gratuito deles, que é o M5, que eu acho que está assim a foto bem inclina. Guardo e assim o meu perfil de studygram está todo mais ou menos com o mesmo tom. Por último, utilizo o Instaspacer para escrever a legenda da fotografia. E a legenda, como eu já fiz no Instaspacer, é só colar. Primeira parte do dia, done. Bom dia, bom dia. Entretanto, ontem eu desapareci porque estive a gravar muito, como vocês sabem, e a bateria não estava a dar para mais. Tive de pôr a câmera a carregar e assim. Agora é bem, bem cedinho. O que eu vou fazer é fazer o voiceover do vídeo que supostamente sai amanhã e vai ter que sair amanhã. Eu acho que em princípio dá porque ontem à noite também tive a editá-lo, agora falta o voiceover. Para fazer o voiceover é muito importante que o telemóvel esteja sempre na mesma posição, que é para eu só não variar. E vocês já me viram utilizar isto várias vezes. Ainda nem sequer está acabado. E eu recebi imensas perguntas de onde é que eu tinha comprado isto, porque eu basicamente vou utilizar isto para gravar assim diretamente de cima, ou por exemplo, para fazer o suporte para o voiceover. Mas basicamente isto foi o meu pai que fez com um candeeiro, já é um candeeiro como vocês podem perceber, e com um pau de selfie que eu tinha cá em casa. Isto tem imensas posições. Também dá para controlar com esta coisinha aqui, onde é que vocês querem que isto pare. Isto porque existe sim um tripé profissional para pôr a câmera nessa posição, assim a gravar de 90 graus, mas é caríssimo. E eles tinham algumas adaptações para tripés, só que elas eram bem curtinhas e mesmo assim não era a coisa mais barata do mundo. E então o meu pai disse, não, eu vou-te fazer isto. E ele fez, e é só maravilhoso. E eu também uso para gravar stories, uso para tudo, porque isto é mesmo perfeito. Vou aproveitar agora a manhãzinha e gravar o voiceover e já falo com vocês mais ao fim do dia. Só para vos mostrar assim as minhas duas últimas aquisições antes de ir para o Algarve. A primeira foi esta bolsa aqui, que tem esta cena para meter ao pescoço e tive de fazer uma boa busca porque nem todas cabiam ao meu telemóvel. Isto é daquelas bolsas para meter telefone dentro de água. Não é para isso que eu a quero, porque primeiro o meu telefone só por ser à prova de água, mas eu não confio. Nunca o pus, para isso tenho a GoPro e também não confio nesta bolsa. Portanto, ele se sente ou não à prova de água, eu não vou meter-lo dentro de água aqui dentro. Isto já está fora da embalagem porque eu já estive a desinfetar. Porque quando nós vamos ao mar, realmente nós deixamos as coisas na mochila e ficamos de olho nas coisas. Mas para dar aqueles passeios à beira-mar e passear mesmo na praia, eu não gosto de deixar as coisas na mala, mas também não gosto de dar com o telefone na mão. Primeiro porque aquece, por estar ao sol e não sei o quê. E porque eu não sei, não é confortável. Então já, comprei isto numa loja chinesa, foi 9€. E pronto, assim posso pôr ou o pescoço, ou tipo, sei lá, só o ombro e agarrar. Posso pôr também tipo o cartão e o dinheiro. Fica sempre tudo aqui na praia. E quando eu vou fazer uma caminhada maior, porque perco o olho da mala, levo aqui as coisas e não estou preocupada. No último vídeo, eu disse-vos que tinha chegado o meu biquíni da China. Eu recebi muitas perguntas. Foi a primeira compra que eu fiz na China, na minha vida. Correu super bem. Era para chegar, tipo, durante um mês e demorou apenas duas semanas a chegar. Eu não cheguei a mostrar muito bem. A parte de baixo é assim, branquinha, com este padrão de florezinhas. E a parte de cima é assim, desta cor. Ela é meio cruzada e atrás é super simples. Ele custou 12€, se não me engano. E as medidas que estavam lá na tabela são bastante fiéis. Depois, na desenhos, comprei este biquíni que a parte de baixo é assim, preta. Não sei se dá para ver, mas tem uma textura. E tem uma barra, assim, com este padrão super diferente, que eu, por acaso, gostei bastante. Porque é básico, mas o padrão é muito giro. E não deixa só o biquíni todo preto. E depois a parte de cima é com a mesma cena preta e com o mesmo padrão embaixo e nas alças. Atrás ela é assim. Achei muito giro, muito confortável. E se quiserem saber, é o L da Tzenis. Ah, fiz mais uma aquisição que foi este boné. Comprei na Sportzone por R$ 9,99. Eu só fui à Sportzone e, tipo, eu odeio ver-me no boné. É só que nós não devemos fazer uma caminhada longa até à praia todos os dias de ida e volta e então é necessário. Comprei o mais básico, o mais baratinho que havia lá na Sportzone era este aqui da Fila, R$ 9,99. Branco, com esta coisa aqui. Eu odeio mesmo ver-me com boné. Tipo, eu vou usar isto em poucas ocasiões. Uma delas é esta. E pronto, vou acabar o vídeo por aqui. Este vídeo vai sair no dia que eu estiver aí para o Algarve. Aliás, à hora que vocês virem, eu devo estar lá quase a chegar. Se quiserem ver, assim, a viagem mais em tempo real, sigam-me no Instagram e depois eu vou gravar o vlog. Pelo menos, se decorrer dentro do planeado, eu vou gravar o vlog da viagem para vocês verem aqui no YouTube com mais pormenores, mas já não é tão em tempo real. Tenho trabalhado muito para deixar os vídeos todos prontos para vocês, portanto, valorizem isso porque deixar vídeos com tanta antecedência não é assim tão fácil. Mas acho que vai valer muito a pena porque assim, vocês nem vão sentir a minha falta quando derem por mim e já têm o vlog do Algarve e nem sentiram que fui para o Algarve porque tiveram sempre vídeo. Eu também mereço umas feriazinhas, vai ser super divertido, mas também vou gravar algumas coisinhas para vocês. Também não vou conseguir gravar imenso porque, quer dizer, vou conseguir gravar, mas pelo menos duas das... Nós vamos ser cinco e pelo menos duas amigas minhas não são tão... Não estão tão confortáveis para aparecer no YouTube. Então, obviamente, eu não vou metê-las se elas não quiserem. Então vai haver algumas coisas que eu não vou gravar. Não vou enrolar mais. Só preciso de acabar este vídeo para acabar de editar que eu tive a editar agora e falta-me a finalizar o vídeo e também pensei em mostrar-vos as coisinhas. Espero muito que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like, comentem e valorizem os vídeos porque eu estou a esforçar muito para pôr estes dois vídeos por semana e acho que eles estão a ficar dois vídeos por semana com qualidade que para mim é muito importante. Portanto é isso. Um grande beijinho e... Tchau, tchau!